Turma do ID, o reino em primeiro lugar, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu não posso deixar de te adorar, eu não posso viver sem o teu amor. Me levanta a cada manhã, me reveste com teu amor. Oh Senhor, me faz andar, permanecer, me faz viver no teu poder. Me alcançou, meu Redentor, que me sarou, que me amou. Vem me renovando, me transformando, me libertando. Oh Senhor, me faz permanecer, o teu poder em mim, Senhor. Oh Senhor, me reveste com teu amor. Oh Senhor, me faz andar, permanecer, me faz viver no teu poder. Me alcançou, meu Redentor, que me sarou, que me amou. Vem me renovando, me transformando, me limitando. Oh Senhor, vem me renovando, me transformando, me limitando. Tu faz permanecer, o teu poder em mim, Senhor. Oh Senhor, me levantando, me apresenta, o teu poder em mim. Ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura